Eu queria fazer uma película verídica. O que significa uma história verídica? O que você entende? Você sabe como é a cena? Eu confio em você. Eu vou mostrar como se pareça. O que? Essa é minha personagem pelo color de olhos dela. Porque um ator tem que fazer uma coisa bem... Essa é como se fosse a verdade. Até correr lá dentro dos olhos. Estamos assim para começar a entrevista? Sim, eu estou preparado para conversar. Estou concentrado. Então, ação. Você é feliz? Sim, eu estou feliz. É. A chica de olhos verdes, como você diz, ela te ama. Mas ela te ama com um amor diferente. Não me hagas reir, por favor. Eu tenho vontade de reir, de chorar tudo. Cantavam e cantavam de contente. Salve, salve, salve. Glória, glória, glória. Falha-se um sonho, adota a real vitória. Tem que ver que é uma coisa como se fosse realizar, como nas pediu para prisioneiros. Claro. Porque é tudo mentira. Parece que não, mas é mentira. Caliméans... Camão. Tá. Amém.